Sextou, né galera? Então um videozinho rapidinho pra vocês aqui. Você tem o que todo mundo quer, mas quer todo mundo. Se você sempre tem e não quer ficar junto. Libera ela, cê tá roubando o tempo, cê tá ocupando o espaço do amor da vida dela. Libera ela, tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do neném com a cara dela. Libera ela, cê tá roubando o tempo, cê tá ocupando o espaço do amor da vida dela. Libera ela, tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do neném com a cara dela. Libera ela, libera ela. Libera ela, libera ela. Não deixe de se inscrever no canal, comentar aqui embaixo o que vocês acharam, dicas de músicas também. Clicar aqui em gostei e mandar para os amigos. Beijo. Libera ela, tá atrasando os planos do casório.